Eu tô pra comprar uma blue gun pra poder ajudar de retenção contra retenção lá no treino. Pô, eu apanhei muito no curso do Charnesco, pelo amor de Deus. Eu já vi uma que é igualzinha à glock. Fui fazer o contra-retenção e contra-retenção do Charnesco, meu amigo. Eu acho que veio Brita pra casa até dentro das calças. Tu segura a arma e tu não sabe o que mais tu segura. Eu mordi a nuca do colega, falei, meu amigo. Errada não tá, pô. Não tô, é retenção contra retenção, é vida ou morte. Quem falou que era só dentro da regra? Não tem regra, não, pô. E, pô, também é um cenário sensacional. Falo que é a última opção. Tu errou em tudo. O cara chegou em você e chegou na tua arma. Tu errou em tudo. Pô, mas ali tem que se virar, né? Puts. E ali, realmente, é você, você e você de novo. E nem o anjo da guarda tá ali contigo. Ali eu falo que não tem nem mais anjo. Não, ali já é... Como a gente fala, quando o Gabriel fala, você chegou nessa situação porque você já errou de tudo. É, errou tudo. Então, o que você puder tentar ali também é lucro, mas... Tu não analisou o cenário. Hoje a gente fala tanto aí, né, de mentalidade de combate. Tem tantos colegas aí que se especializaram nessa área. Faz altas análises pra gente ter cuidado com esse erro aí banal, porque vai custar a vida. Mano ganado temão... Aí... E aí... E aí Obrigado.